São pingos de gente, mas com uma tamanha animação. Os pequenos encantaram o público com tanta fofura. O Arraiá da Escola Pingo de Gente aconteceu neste sábado e teve como programação muita dança, comidas típicas, pescaria e muita diversão. Mas agora deu problema! A chinesa ficou com ciúme! As quadrilhas foram apresentadas pelos alunos da instituição, que possuem faixa etária entre 1 e 6 anos de idade. O evento reuniu professores da escola e familiares das crianças. Olha, prestigiar a Sofia aqui nas festinhas do Pingo é sempre muito gratificante, porque eles ensaiam muito, se esforçam muito. O empenho das tias é muito para fazer a festa ficar bonita. Então é muito gratificante todas as vezes. A Sofia gosta de participar. Gosta, ela mostra pra gente como que ela está aprendendo, né? Ensaia em casa também, pra poder chegar aqui e dar um show. A diretora da Escolinha contou que é uma grande satisfação preparar a festa, que já se tornou cultural. Olha, a festa junina é uma festa tradicional. É cultural, é folclore brasileiro, que a gente não pode deixar de trabalhar no calendário escolar. É dança, é cultura. Então nós temos que trabalhar na escola com todas as crianças. É muito importante esse movimento, onde a gente reúne a família, reúne a comunidade, pra estar trabalhando esse momento aqui na escola. É um momento alegre, é um momento rico, é um momento de confraternização, onde a gente também está mostrando a comida típica que é das festas juninas. Eles ficam muito empolgados, os pais também ficam muito felizes. Isso também serve como socialização. As crianças estão socializando, porque para muitas, é a primeira vez que eles estão apresentando em público, no palco, para um número grande de pessoas. E a música é uma coisa que contagia. A música é muito importante, porque ela fala por ela mesma. A música, ela enriquece muito, ajuda a aprender. A gente aprendendo com a música, nós vamos enriquecer muito a nossa aula. Então, é muito importante mesmo. Os pais sentem o maior orgulho, e as crianças entraram no Clima Julino e deram um show nas apresentações. Nós estamos aqui com a Sofia, ela que participa aqui da Escolinha Figo de Gente. Você gostou de dançar? Sim! Olha só a criança! Quem? Foi legal? Foi! Feliz o pleno de vocês, sei lá. Com chance, você vai aqui? Ai, fala! Oitudo, tudo, bate o coração, ai, pro culpido, a minha fala com a minha beleza. Ai, baia, tudo, tudo, basta, foi. Tchau, tchau.